Até quando você vai querer parar porque as pessoas estão te perseguindo? Até quando você vai querer desistir porque estão falando de você? Não estão entendendo? Se estão falando de você e for verdade, é verdade daí. Mas estão falando de você e é mentira? Para que alegar se é mentira? Ou eles vão falar a verdade, ou eles vão falar a mentira. Se for verdade, é verdade. Mas se for mentira, é mentira. Mas não pare. Não seja refém de palavras de pessoas que não têm o sonho que você tem. Ninguém sabe o sofrimento que você viveu até hoje. Ninguém sabe a perseguição que você viveu até hoje. Ninguém sabe a luta que você enfrentou até hoje. Só você sabe o que você passou e vem passando. E essas pessoas não sabem o que você viveu. Não sabem o que você está vivendo. Elas não têm o direito de opinar na sua vida. Diga para elas, eu não estou contratando opinador. Ah, eu quero dar uma sugestão. Eu não quero ouvir sua sugestão. Ah, eu queria fazer uma crítica construtiva. O que é que você já construiu com a sua crítica? Nada. Constrói na sua vida, depois você traz para mim. Não pare. Crítica construtiva não existe. Não pare. Só Deus sabe o que você viveu. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe. Essas pessoas não sabem o que você está vivendo. Essas pessoas não sabem o que você passou. Então por que você quer parar? Se estão falando de você e é verdade, se é verdade, por que você vai parar? E se é mentira, é mentira. Por que você vai parar? O sonho que você carrega aí dentro é seu. E ninguém tem o direito de impedir. Ninguém tem o direito de barrar. Alguém vai falar assim, ei, vai devagar. Que você está indo com muita sede ao pote. Diga para essas pessoas, eu não estou buscando em pote, eu estou buscando na fonte. Alguém vai dizer, ei, pé no chão. Ei, pé no chão é uma vírgula. Pé no chão é até pegar velocidade. Depois que pegar a velocidade, voa. Nada de pé no chão. Para de ouvir pessoas medíocres. Para de ouvir gente que não sonha. Para de ouvir gente que não tem propósito. Para de ouvir gente que não tem identidade. Começa a andar com gente que sonha. Que tem uma energia alta. Que tem frequência alta. Que está indo para onde você está indo. Ou está voltando de onde você está indo. Ou gente que já está lá. Mas você não pode desistir. Mas você não pode parar. Porque quem te chamou é maior. Quem te chamou disse, vai até o fim. Quem te chamou disse, não retroceda. Quem te chamou disse, não pare. Jamais. Levanta a cabeça. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Sai dessa cama. Sai desse sofá. Sai desse lugar apático. Sai desse lugar venenoso. Sai dessa zona de conforto. Vai para a zona de confronto. E entra na zona de oportunidade. Grandes coisas estão por vir na sua vida. Ninguém vai parar você. Ninguém vai parar seus filhos. Ninguém vai parar seu marido. Ninguém vai parar sua esposa. Ninguém vai parar sua família. Você tem um chamado de proteger uma casa e uma família. Não abra mão disso. Parar por quê? Quem te chamou mandou parar? Parar por quê? Se você nasceu para vencer. Parar por quê? Se aquele que nunca perdeu, te chamou e você não vai perder. E grava uma coisa. Na vida nunca se perde. Ou você ganha. Ou você aprende. Até o erro depois que aprende. Vira lição. Sai dessa prisão chamada culpa. Sai dessa prisão chamada condenação. E começa a usar os seus erros como aprendizado. Usa o seu passado como uma biblioteca. Vai lá atrás. Lê os livros da sua cagada. Fecha o livro. Volta para o presente que é o campo. E começa a batalhar. Vai no futuro que é laboratório e volta. Quem fica preso no passado fica depressivo. Porque biblioteca não é lugar de escrever livro. Biblioteca não é lugar de morada. É apenas para você ler o livro dos seus erros. Fechar ele e voltar. Ah, eu queria que apagasse meu passado. Se apagasse meu passado, você volta a cometer os mesmos erros. Aprende com o seu passado. Reedita o seu passado. Vem para o presente. Começa a plantar. Começa a semear. Começa a fazer a diferença. Vai no futuro. Olha, futuro é laboratório. Faz uma experiência nesse laboratório. Mas você tem que viver no presente. Construindo algo poderoso. Ei, tem gente olhando para você e diz Se ele não parar, eu não paro. Tem gente olhando para você e diz Se ele não desistir, eu não desisto. Tem muita gente que assistindo e dizendo Se ele vencer essa luta, eu vou seguir os passos dele. Se ele vencer essa prova, eu vou seguir os passos dele. Então não pare. Eu quero te pedir. Em nome do Deus vivo. Em nome de Jesus, Deus está te chamando e dizendo Volta a caminhar. Volta a marchar. Volta a batalhar. Por quê? Porque ele te chamou para algo grande. Ele te chamou para algo valioso. E você não pode ficar de fora. Deus está construindo algo grande. E você não pode ficar de fora. Porque foi ele quem te chamou. Ele quem disse Seja forte e corajoso. Não olhe para trás. Não desista jamais. Diga para você mesmo. Eu nasci para ser vencedor. Eu nasci para conquistar. Eu nasci para chegar onde ele me chamou. E desistir jamais. Avançar sempre e parar. Nunca. Essa é a palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus tire você desse lugar de queda. Desse lugar apático. Desse lugar de zona de conforto. Que Deus tire você. Te livre de todo laço. De toda queda. E saiba. Você nasceu. Para vencer. Vamos para cima.